Eu acredito que as perguntas mais importantes são as mais básicas. Como é que a gente vai comer, como a gente vai dormir, como a gente vai se proteger dos elementos. Para a gente poder criar uma consciência ecológica evoluída, antes de agir no meio ambiente, com ações mal pensadas, a gente tem que desenvolver antes uma ecologia da mente. Uma maneira de ver as coisas de uma forma diferente, de uma forma até mais afetiva. Eu sou nós.